e aí 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 ele faz essa pegada bem aqui na minha parte de cima já para eu conseguir subir para que ele estourava para pegar na bola dele eu vou fazer aqui ó eu pego a minha mão e bota aqui de concha fecha aqui ó botar a mão de concha e daqui eu dou uma irrigada certo tem que aqui ele pegou o corpo que ele colocou mais embaixo que é o certo para você defender o cara botar abaixo da axila aqui ó também se não tem pegar na bola aqui ó e jogar para o chão e aí ó e aí o cara consegue subir o que vai fazer a gente quer receber só a vana aqui ó Se não com ombro, com o bíceps, aí você consegue pegar mais a mídia, ó. Porém, você, ó, quando ele já fica no jeito, você trava aqui no zelo, ó. É só, ó, o estampalho já finaliza. Na onda da top, você também é até um AD. Queima pra eles, ó. O cara gosta de pegar na cola e, ó, jogar com o chão aqui, ó. Traz a mão aqui, se eu quero que você pegue a gente de novo. Já se você quer pegar só empurrando mais o ombro aqui, ó, com o bíceps, O cara já, ó, tem a alfaga e, ó, já finalizado. Valeu?